Música Saladas, arroz, feijão, purê, macarrão e dois tipos de carnes. Aqui no Botafogo todo dia, de domingo a domingo, as cozinhas aqui do CT Manuel Leão e do Estádio Santa Cruz produzem 700 refeições que servem aos jogadores da base, do intercâmbio e também aos funcionários que trabalham no clube. A alimentação servida a atletas e funcionários, no entanto, não é produzida ao acaso. O clube possui uma nutricionista que monta o cardápio semanal, se baseando em diversos fatores. Eu monto o cardápio visando sempre os atletas, que tem que ter uma alimentação rica em carboidratos, que são fontes de energia. Então no cardápio sempre tem uma massa, que no caso é um macarrão, uma lasanha, um arroz, uma batata. A guarnição eu sempre costumo colocar também tipo de carboidrato, uma polenta. Por quê? Porque eles precisam de bastante energia, tá? E também dois tipos de proteína, sempre uma carne vermelha e uma carne branca, que também é fundamental para eles. Para atender a demanda, o clube possui duas cozinhas industriais, uma no CT Manoel Leão e outra no Estádio Santa Cruz, que foi totalmente reformada nos últimos meses. Se para muitos é difícil cozinhar até mesmo pequenas porções, imagine você fazer refeições para centenas de pessoas. Cozinheiras e cozinheiros do Botafogo afirmam, porém, não terem dificuldade em produzir 700 alimentações todos os dias, tudo no ponto e bem preparado. Não tem dificuldade, porque a gente faz o que a gente gosta, então não tem dificuldade nenhuma. A gente, ao longo do tempo, a gente adquire experiência e vai fazendo como se fosse para a nossa família. Só não pode deixar queimar o feijão, né? De jeito nenhum, nunca isso pode acontecer. E vamos tratando eles todos muito bem, a comidinha é tudo gostosa, eles adoram. O cardápio, os pratos e o atendimento dispensado parecem agradar ao pessoal que todo dia almoça e janta nos dois refeitórios do Pantera. Além dos jogadores do clube e dos intercambiários do projeto Botafogo Academy, os funcionários do Botafogo também almoçam aqui praticamente todos os dias. Pitty, você que almoça aqui todo dia, aprovada a alimentação? Aprovado a alimentação e tem uns bons de boca aí, que é o Mário. Olha o pratinho dele aí, está aprovado aí com as tias. A alimentação é de primeira aqui, principalmente no Botafogo aí, para todos os garotos. A alimentação é de primeira aqui, principalmente no Botafogo. A alimentação é de primeira aqui, principalmente no Botafogo.